Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês uma notícia muito importante por parte da Stellantis que utilizando então aí uma de suas marcas, no caso a Fiat, ela apresentou a sua mecânica híbrida leve flex que vai figurar então tanto aí nos automóveis da marca italiana como também em outros produtos fabricados pela Stellantis aqui no Brasil ou na região, né? Bom, então essa mecânica híbrida leve, ela resulta então no menor impacto no custo final do veículo mas também é um sistema ali muito mais simples em relação a uma configuração híbrida plena ou até mesmo a uma mecânica híbrida plug-in, né? Bom, então no caso da mecânica híbrida que foi inaugurada pelo Fiat Pulse e também pelo Fiat Fastback agora na linha 2025, ela toma como base nos dois modelos aí da Fiat o motor 1.0 turbo com injeção direta segundo a Stellantis e a Fiat, elas detalharam, né? o motor 1.0 GSE, ele segue oferecendo até 130 cavalos de potência e 20 kgfm de torque, né? Porém, a grande novidade então fica por conta da inclusão de um dispositivo elétrico multifuncional aí no propulsor 1.0 GSE Bom, esse dispositivo então, ele também trabalha em conjunto com duas baterias, ambas aí de 12 volts Segundo a Fiat detalhou no seu comunicado desta semana, uma dessas baterias, né? É um componente ali tradicional de chumbo ácido com 68 amperes hora Essa bateria, como já ocorre em um automóvel convencional, ela fica posicionada no cofre do motor Já no caso aí da mecânica híbrida leve da Stellantis, ela adiciona também uma bateria aí mais sofisticada de íon de lítio, né? Com 11 amperes hora Essa bateria adicional, ela fica posicionada sob o banco do motorista, né? E cabe a esse dispositivo elétrico multifuncional substituir o alternador e também o motor de partida, né? Nos carros aí da Stellantis equipados com essa tecnologia Esse dispositivo então, ele é capaz, né? De alcançar ali um pico de potência de até 3 kW ou 4 cv Nas palavras aí da Fiat, garantindo uma melhor performance e também uma redução no consumo de combustível Vale a pena detalhar, tá pessoal, que no caso de um automóvel híbrido leve Esse motor elétrico aí então, que atua em complemento com o propulsor térmico convencional Ele não é capaz de tracionar o veículo Ao contrário do que ocorre, por exemplo, em um híbrido pleno, né? Como é o caso aqui no Brasil, né? Do Toyota Corolla e também do Toyota Corolla Cross, né? Ambos aí, nossas configurações híbridas, né? Eles contam então com uma mecânica mais robusta, né? Bom, e os ganhos aí, né? Que a gente confere em termos de economia de combustível aí nos dois modelos No caso do Fastback e do Pulse, eles são bem discretos, né? Eu preparei lá no Gru dos Carros e compartilho aqui com vocês uma tabela, né? Então, pra gente olhar aqui em detalhes, né? Como fica essa questão da eficiência agora, tanto no Pulse quanto no Fastback Hybrid, né? Então, segundo a Fiat, no caso do Fastback T200 Hybrid, o consumo de combustível, ele caiu em 11,5% com gasolina E em 9,8% com etanol Já no Pulse T200 Hybrid, né? A redução no consumo foi de 10,7%, né? E como a gente pode conferir em nossa tabela, e é esperado que isso ocorra mesmo, né? Em um automóvel híbrido leve, é que o maior ganho, então, na redução de consumo Ele ocorra exatamente no ciclo urbano, né? Porque é aí que essa mecânica eletrificada colabora mais, né? Pra aprimorar a eficiência do veículo Então, no caso aqui do Pulse Impetus, com a mecânica 1.0 turbo convencional, né? Conhecida aqui pela sigla T200 As médias de consumo urbano, então, elas passam, né? De 8,4 pra 9,3 km por litro com etanol E de 12,1 pra 13,4 km por litro com gasolina Então, a gente tem um ganho aqui bem notável, né? No ciclo urbano Já no consumo rodoviário, né? As médias aí do Impetus, tanto com a motorização 1.0 turbo convencional Quanto agora na mecânica T200 Hybrid, né? Híbrida leve, no caso As médias aqui, elas ficaram iguais, né? Então, a gente não teve nenhuma alteração no consumo rodoviário, no caso aí do crossover Quando a gente parte aqui para o Fastback, né? O ganho, então, no consumo urbano, ele passou de 8,1 pra 8,9 km por litro com etanol E de 11,3 pra 12,6 km por litro com gasolina, né? Lembrando que os dados aqui são relativos ao consumo urbano Já no consumo rodoviário, né? O ganho foi muito discreto e melhorou, no caso aqui do Fastback híbrido leve Apenas quando abastecido com etanol Saindo aí, né? De uma parcial rodoviária de 9,7 km por litro com biocombustível Pra 9,8 km por litro Já com gasolina, as médias rodoviárias, elas permanecem, né? Em 13,9 km por litro, tanto no Fastback Impetus convencional Quanto agora na versão Impetus, né? Com o motor 1.0 turbo eletrificado Eu gostaria de salientar aqui, né? Com particularidades, então, desse sistema híbrido leve da Stellantis Um sistema aí de gerenciamento, né? Que permite controlar a recarga, então, dessas duas baterias Segundo a Fiat Detalha, esse mecanismo é chamado de DBSM Então, ele realiza esse controle, tanto a conexão Quanto o processo de recarga das duas baterias E também a mecânica híbrida leve, ela conta, então, com quatro modos de operação Primeiro aqui, o Start Stop, que desliga, então, o motor a combustão Como ocorre em um automóvel convencional com esse tipo de sistema Vale salientar aqui, segundo a Fiat Detalha, que em desacelerações O motor a combustão funciona sem a injeção de combustível, né? Apenas para realizar, então, a regeneração dessa energia cinética aí Para a recarga das baterias, né? Um dos modos de operação também é o E-Assiste, né? Contemplando, então, a assistência do motor elétrico nas acelerações e retomadas Além desses dois modos, encontramos também o alternador inteligente, né? Que alterna entre o modo de carga e o modo neutro, né? Para não sobrecarregar tanto o motor térmico E temos também o modo E-Regem, que prioriza, então, aí A regeneração de energia nas desacelerações, né? Convertendo, então, aí a energia mecânica em elétrica E recuperando até 25% da energia que seria perdida nessa situação, né? Falando um pouquinho aqui agora dos produtos de maneira específica No caso, aí, o Fiat Pulse e o Fiat Fastback A única novidade, aí, mais significativa, né? Fora, obviamente, aí da introdução, né? Da mecânica eletrificada Ficou para o acréscimo da cor azul Amalfi Para as versões Audace e Ímpetus, aí, dos dois modelos, né? Como vocês já conferem nas imagens E por conta, aí, da eletrificação Os preços, né? Desses catálogos, aí, no portfólio do Pulse e no Fastback Eles ficaram R$ 2.000,00 mais caros, né? Então, portanto, o Pulse Audace T200 Hybrid Agora, na linha 2025, ele parte de R$ 125.990 E o Pulse Impetus eletrificado, ele chega ao mercado por R$ 140.990 Já na gama Fastback, então, a configuração Audace T200 Hybrid Ela foi lançada por R$ 151.990 Enquanto o Fastback Impetus T200 Hybrid, ele custa R$ 161.990 Particularmente falando, pessoal, eu acho que esse ganho, então, Na redução do consumo, né? Proporcionado aí pela mecânica híbrida leve Aplicada ao Pulse e ao Fastback Ele pouco justifica esse acréscimo de R$ 2.000,00 no preço, né? Porém, tem uma observação importante Dependendo do estado, os automóveis eletrificados Eles podem contar com uns benefícios interessantes Como, por exemplo, a redução ou até a isenção do IPVA, né? No caso da capital paulista, né? É possível você conseguir também a isenção do rodízio veicular municipal Então, no fim das contas, né? Até que essa diferença ali de R$ 2.000,00 Ela pode ser amortizada, por assim dizer Dependendo do local onde você reside, né? Por fim, eu gostaria de acrescentar aqui Que essa mecânica híbrida leve Poderá também chegar a outras marcas da Stellantis Muito provavelmente, né? Aí no curto prazo, também na gama Jeep, né? Chegando aí ao Renegade e também ao Compass Produzidos lá em Goiânia, né? É seguindo aí, então, essa mesma lógica, né? Da mecânica híbrida leve Porém, aí, aplicada no propulsor 1.3 Turbo Flex, né? Então, é isso, amigos Esse é o recado Eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês Falando da estreia, então Da mecânica híbrida leve Flex Da Stellantis Aqui no mercado brasileiro Peço que você deixe o seu comentário, né? Sobre o que você achou, então, dessa tecnologia Se você achou interessante Esse ganho no consumo ou não E o que você considera também Sobre esse aumento do preço, né? Em nome, aí, dessa redução Em especial no consumo urbano Então, é isso A gente se vê em breve no próximo conteúdo Um grande abraço E até mais!